A ideia hoje é diferenciar bem o que entre ideia, invenção e inovação, os diferentes tipos, graus e abrangência de inovação, a parte conceitual fundamental da inovação. Bom, primeiro é importante nós sabemos, será que qualquer coisa é inovação? Olha esse exemplo, o restaurante chinês Tenda do Shen, ela serve comida logicamente chinesa e uma das características da comida chinesa é de ela ser muito quente. Então o que acontece? Quando o prato chega na mesa, os clientes do Shen em volta e meia fazem o que? Eles assopram para diminuir a temperatura para poder saborear melhor o prato. O Shen, muito esperto, percebeu isso, nossa, mas o pessoal está assoprando, eu posso tentar resolver isso. O que o Shen pensou? Vou utilizar uma ferramenta fantástica baseada num ventilador. Sabe o que o Shen fez? O Shen desenvolveu o hachi com o ventilador portátil. Na hora que o cliente está se alimentando, o ventiladorzinho ligado já resfria a comida e não precisa ele ficar assoprando. Não é algo genial? Novidade? Diferente? É muito inventivo? Sem sombra de dúvida. A pergunta é, isto agrega valor para o restaurante do Shen? Será que o meu cliente seria disposto a pagar a mais por conta disso? Provavelmente não. Então, se isto não agregou valor, não trouxe resultado para a organização, no caso o restaurante, isto não é inovação. Isto é meramente uma invenção, uma excelente ideia, uma boa ideia, bacana, diferente, mas não é inovação. Outro exemplo. O empresário preocupado com as questões ambientais, em particular a questão dos recursos hídricos, observou que na sua residência tem um produto que gasta muita água, que é a máquina de lavar roupas. E ele observou também que tem um tal de vaso sanitário que também, mesmo com aquela cuba atrás ali, que de retenção e tal de água, diminui o gasto, mas gasta água ainda. O que esse empresário muito esperto pensou? Vou lançar, vou desenvolver e vou lançar um produto que resolve esse problema. E ele lançou o vaso sanitário acoplado à máquina de lavar. A máquina de lavar fica na parte de cima, você coloca a roupa ali, a água suja, cai e depois você usa no vaso sanitário. Diferente, novo, genial, novidade, bacana. Mas não vende na quantidade que precisa para pagar o custo disso. No Brasil isso não pega, então não é inovação. Por mais novo e diferente que seja. Mas ele patenteou, não importa. Ele pode ter patenteado. Isso virou uma invenção patenteada, mas não trouxe resultados para a empresa. Não foi colocado e lançado no mercado e trouxe resultados. Consequentemente, não é inovação. Vamos separar melhor ainda a ideia de invenção. A ideia é algo que está normalmente na cabeça da pessoa, um esboço mental, alguma coisa assim. Quando muito, algum desenho, algum diagrama, alguma coisa assim. A invenção não, a invenção é um jogo físico. Esse aqui, por exemplo, ele é um equipamento que é um alarme, que você pode utilizar para fazer reuniões indicando a hora que inicia a reunião. E coloca ali dentro um cheque ou bônus de final de ano de uma pessoa que você sabe que normalmente chega atrasada. E na hora que a pessoa se atrasou, o sistema tritura o cheque ou o bônus de final de ano. Então, é algo inventado? Físico? Sim. Pode ter sido patenteado? Sim. É uma inovação? Não. Por quê? Porque não dá para usar. Pode caracterizar assédio moral, entre outras coisas. Então, por mais divertido, bacana, legal, diferente, novo, não é inovação. É uma invenção. Essa aqui é uma outra invenção, que é um cinto que indica qual que é a tua circunferência. Bacana, novo, diferente, legal, divertido. Mas não é inovação. É uma invenção. Porque não vai vender em quantidade suficiente para pagar o processo produtivo. Consequentemente, não é inovação. Invenção é algo, por exemplo, como aqui nós temos um chinelo especial para você ir para a praia e colocar embaixo, no pezinho, por baixo, documento, dinheiro, assim que por diante. Pergunta, você compraria esse chinelo para usar na praia? Pouco provável. Então, não é inovação, é uma invenção. Pô, Elio, mas eu gosto, por exemplo, poxa, lá vida, olha. De banheiro, de tomar uma cerveja no banheiro, tomar um vinho. Pergunta, é o sonho de consumo de alguns? Até pode ser. Vai vender em quantidade? A patroa vai deixar colocar no banheiro? Não vai. Então, isto não é inovação. É uma invenção. E este aqui é um sistema que você pendura do lado do olho, aqui na orelha, pendura na orelha, aqui na frente dos olhos, para você ir lendo textos enquanto anda. Não é um troço bacana, divertido, diferente, novo, genial, mas não vende. Não trouxe resultados, não é inovação. Este daqui já é uma patente, observe, ele é um produto físico patenteado, é um sistema de ventilação por baixo do lençol, para você resfriar, sim. Se coloque embaixo ali, bacana. Vai ser uma invenção? Quando vender em quantidade suficiente para trazer resultado para a empresa. Antes disso, é uma invenção e uma patente. Essa daqui é uma outra patente que foi feita nos Estados Unidos, que era um chapéu com rádio, antigamente, com as válvulas, olha que coisa maluca. Diferente, novo, novidade, bacana. Vendeu? Não, não trouxe resultados, não é inovação. Inovação é quando eu desenvolvo, por exemplo, um novo tipo de aplicativo e posso usar no meu agro, lá na minha fazenda, agregando valor para a cooperativa e para o meu cooperado. É quando o meu sistema de saúde permite, por exemplo, como esse consultório médico, fazer simulações com realidade virtual de próteses, ganhando velocidade, qualidade no atendimento e uma agilidade para fazer testes enormes. É quando, por exemplo, eu posso ter uma agência onde eu tenho um robô de identificação do cliente na entrada, já fazendo, inclusive, possíveis sugestões de investimento e assim por diante. Isto é inovação, porque agrega valor e traz resultados para a marca, traz resultados, benefícios diretos ou indiretos para a minha cooperativa. Invenção, então, deu para perceber, ela é diferente de patente, que é diferente de inovação. Agora, os três dependem da criatividade. Por isso que a criatividade, ela é tão importante, que ela vai ser uma disciplina trabalhada com vocês dentro da capacitação. Agora, inovar é diferente de inovação. Parece muito parecido, mas o pessoal mistura os termos, mas são diferentes. Inovar é a ação que você faz para chegar na inovação. É uma ação, são atividades, é um processo. Desde a hora em que você capta aquela ideia do meu colaborador, coloca num processo, vamos ver os processos numa das nossas próximas aulas, até chegar realmente lá na frente, lançado no mercado. Para fazer essas atividades, eu posso usar diferentes ferramentas, diferentes métodos, como programa de ideias, recatou interno, design thinking, a criatividade, design sprint, brainstorming, entre outras ferramentas. São ferramentas de apoio ao processo de inovação. Mas isto por si só não é inovação. São atividades voltadas à inovação. Então, isto se chama inovar. Inovação é resultado. É o produto novo que eu coloquei na prateleira e que vendeu. É o processo novo que eu implantei na minha cooperativa e efetivamente trouxe resultados. É o novo modelo, formato de funcionamento dos meus processos internos e que reduziram custos, trouxeram resultados. É a nova maneira do meu cooperado estar recebendo informações e serviços da minha cooperativa. Isto efetivamente é inovação. Inovação tem conceito. O pessoal diz muita coisa, por aí volta em mente houve algumas besteiras, mas existem conceitos muito claros. Um dos conceitos mais antigos, que a gente não vem utilizando, mas é importante vocês saberem, é do Manual de Oslo de 1995. Ele dizia que a inovação é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado. Sendo que esse produto pode ser um bem ou um serviço. Ou pode ser um processo novo ou bastante melhorado. Ou uma nova maneira de fazer marketing. Ou uma nova maneira de você organizar o teu local de trabalho ou montar um modelo de negócios totalmente novo. Isto é inovação. É um dos conceitos que existe. É de 1995. Esse mesmo Manual de Oslo também traz uma nova versão de 2018, onde ele aprimora um pouco o conceito. Onde ele coloca claramente que uma inovação é um produto ou processo novo ou aprimorado. Ou uma combinação e que difere significativamente daquilo que já existia. E que foi disponibilizado no mercado para clientes, para usuários, para consumidores. Ou que foi internalizado na organização como um novo processo. Um novo conceito de inovação de 2018. Existe ainda um outro conceito, mais recente. Mas o que é importante nós destacarmos aqui? Aqui fica bem clara a questão da inovação como resultado. E que é diferente da atividade para inovar. E que podem levar a inovação. Então, inovar é uma coisa. Inovar faz parte das minhas atividades, do meu processo de inovação. Agora, inovação é resultado efetivamente. Um conceito mais recente é o da Enzo 56.000, de 2019. Que foi já publicada na Europa, em 2019. No Brasil está para sair agora, em meados de 2021. Neste conceito, que eu fiz uma tradução inicial. Já que não existe ainda a versão publicada no Brasil. Inovação é uma entidade. Qualquer coisa perceptível ou concebível. Produto, serviço, processo, modelo ou método. Novo ou alterado, de forma significativa. Mas que, principalmente, realiza ou distribui valor. Então, aqui de novo. É um resultado. E que agrega ou produz valor para a organização. De novo. Resultado que é diferente das atividades de inovar. Exemplos de inovação em produto. Estas cooperativas, lá do Espírito Santo, desenvolveram produtos baseados em café. Então, são produtos que você coloca de beleza, produtos funcionais. Que não é o café tradicional. Mas é o café utilizado de uma outra maneira. E que agregou bastante valor. Essa daqui é um exemplo da Langiru. Uma cooperativa do Rio Grande do Sul. Que desenvolveu bacon em cubos. Coisa simples. Então, a inovação, muitas vezes, pode ser simples. Mas que agregou valor. E trouxe um grande diferencial para a cooperativa Langiru. Então, produtos novos. Ou significativamente melhorados em relação aos anteriores. E que agregaram e ou trouxeram valor para a cooperativa. Posso e não vai em serviço. Então, na área de saúde, eu posso criar e utilizar sistemas, metodologias. Usando realidade virtual para fazer fisioterapia. Eu posso usar novos sistemas no crédito. Serviços novos. Ou eu posso, no agro, criar o boitel. Que é uma fazenda que recebe os bois durante uma época do ano. Onde a pastagem está menor. E eu levo para aquele local que é onde o boi é tratado. Como se estivesse realmente num hotel. Por isso, boitel, serviço novo que as cooperativas podem oferecer. Eu posso também trabalhar com o RH 4.0. Um RH que vai trabalhar baseado no comportamento das pessoas. Tudo digitalizado. Tudo tecnológico. Eu posso trabalhar com arquivos, todos eles em formato digital, acabando com o carimbo dentro da minha cooperativa. Eu posso trabalhar com o reconhecimento facial para identificar o meu colaborador na hora que ele está entrando. Evitando cartão ponto ou digital, colocando em qualquer local. Somente pelo reconhecimento facial. Eu posso fazer utilização de inovação, introduzindo tecnologias para identificar grãos em processos. De maneira que com isso eu agilizo a velocidade com que eu faço a separação da qualidade desses grãos. Eu posso inovar em processos na medida em que eu faço uma parceria para levar o cooperativismo para uma creche, por exemplo. Quando uma cooperativa faz uma parceria para trocar, como nesse caso aqui, trocando pagamento de apartamentos, pagamento por soja ou milho. Que a cooperativa Cocamar fez há algum tempo atrás. É uma nova maneira de fazer. Ou quando eu crio modelos de negócios totalmente novos. Todas essas hoje são inovações em processos. As inovações também podem estar com formas e graus diferentes. Por exemplo, eu posso ter inovação incremental. Aqui nós temos uma cafeteira. Eu posso ter uma cafeteira nova ou bastante melhorada, que é essa daqui que tem uma base agora. A parte de que segura o café ali, que é de metal, de alumínio. Então não quebra. Ou eu posso ter um outro tipo de cafeteira melhor ainda ou uma computadorizada. Tudo continua sendo cafeteira, mas elas são significativamente melhores que as anteriores. E normalmente elas convivem no mercado durante muito tempo. Já a inovação radical, lembra-se dos disquetes antigos lá. Nossa, muito antigos. Que cabia, sei lá, quantos mega cabia nele. Muito pouca coisa. Depois vieram os CDs. Depois veio o DVD, pendrive. Agora a computação na nuvem. E o que virá pela frente? Não se sabe. Talvez venham novas formas de você carregar o arquivo totalmente diferentes. Observe que na inovação radical, normalmente vai se estabelecendo um padrão totalmente novo na indústria. E com o tempo ela vai acabando com a indústria anterior. Diferente da incremental que elas continuam convivendo durante muito e muito tempo. Eu tenho também inovação disruptiva. Na inovação disruptiva, um dos clássicos é o livro do professor Christa e seu dilema de inovação, ele trabalha com duas coisas. Primeiro, normalmente as empresas, e as cooperativas não fogem desse padrão, gostam de desenvolver o que a gente chama de sustentação. Faz o produto, melhora bastante, melhora, mas na mesma linha. São poucas aquelas que conseguem fazer o que a gente chama de disruptiva. Que eu consigo fazer algo que quebra totalmente o modelo e de repente acaba com o modelo anterior, inclusive. Quando eu consigo ter na minha cooperativa as duas linhas, a de sustentação e a disruptiva, eu chamo de organização ambidestra. Essas minhas inovações disruptivas, elas têm uma característica muito importante. Primeiro, elas são acessíveis rapidamente para todo mundo, são baratas e são fáceis de usar. A disruptiva é aquela que vem e se prolifera com uma velocidade enorme e basicamente atingindo milhares, milhões de pessoas em pouco tempo. Alguns exemplos de inovação disruptiva, comparativamente, lembra? O notebook, em relação a máquina de escrever, acabou com a máquina de escrever. Ninguém mais usa, ninguém sabe o que que é, muitas vezes, essas máquinas, principalmente as mais antigas. O notebook foi disruptivo em relação ao mercado de você produzir arquivos. As máquinas, essa daqui é a minha primeira máquina analógica ali, ainda de filme, depois a primeira máquina minha digital, uma Pentax. Hoje é só celular praticamente, mas observe, as máquinas digitais acabaram com os mercados anteriores, criaram mercados totalmente novos. Assim como os bancos digitais que estão vindo e criando formas totalmente novas de relacionamento com o cliente. Esta é a minha conta, inclusive. E esta ferramenta que nós estamos usando com vocês, o Zoom, que nos permite fazer essa conexão em tempo real com pessoas espalhadas pelos mais diferentes locais. Então, criou um novo padrão, criou um novo mercado disruptivo em relação a tudo que estava antes. Fácil de usar, barato e ele é, rapidamente, ele se alastra por uma grande quantidade de utilizadores. Eu posso caracterizar também a minha inovação em função da abrangência, que significa eu considerar o impacto e a dificuldade. Por exemplo, eu posso ter uma inovação que outras cooperativas já lançaram, mas que eu não fiz ainda. Então, ela pode ser uma novidade para a minha cooperativa. E é importante, muitas vezes, eu começar por essa, porque já está conhecida, o risco é menor, a dificuldade é menor. E, logicamente, o impacto também vai ser menor, o que vai te trazer de benefício. Eu posso ter uma inovação que seja uma novidade para a região ou uma que seja novidade para o mundo, que é o sonho de consumo de uma grande parte das nossas empresas. Quando é uma novidade para a cooperativa, a dificuldade é baixa, mas o impacto que traz para você também é baixo. Já quando é para a região, já é mais difícil para fazer, mas o impacto é maior. E se você conseguir fazer uma inovação que seja para o mundo, a dificuldade vai ser alta, mas o impacto e o resultado para a sua cooperativa será também muito grande, extremamente importante e relevante. Ok? Com isso, finalizamos aqui a parte conceitual de tudo que está relacionado com os tipos, graus e abrangência da inovação. Obrigado. 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 Obrigado.